Chegamos no momento do topo, tá? Dos Tots. Dos Tots. Não é o último evento do UFC, ainda vai sair novas cartas. Mas, falando em Tots, aí ele acabou de lançar os Ultimate Tots. Os melhores Tots de cada liga, todos reunidos juntos agora. Se liga só. Mano, é só cara brabo, tá? É Belian, Haaland, Van Dijk, Mbappé, Frimpong. Mas tem um problema. Quem acompanha aqui no canal sabe que tá difícil tirar esses caras brabos no draft. Tá bem difícil. Será que agora com Ultimate Tots a gente consegue? E vamos lembrar também, tá? Saiu também, obviamente, Ultimate Tots feminino. Então, assim, temos masculinos e femininos. E olha os grandes jogadores que estão passando aí. Inclusive, a gente quer juntar Messi e Cristiano Ronaldo. Tem até o Neymar Tots. É muita coisa, é muita coisa. É Ultimate Tots. É o seu like aqui no canal e sua inscrição. Vamos ver se mudou alguma coisa no draft. Começamos com o Pelé. Cara, poderia ter um Icon Tots, né? Ia ser interessante. Icon Tots. Pelézinho 99. É, eu acho que não mudou muita coisa. Ou eu tô com azar. Ou eu tô com azar. Sem Tots, sem felicidade. Rafinha. Vamos lá. Ponto esquerdo, então, gente. Pra tirar a zica dos Tots. Manda, manda, manda. Nada, tá? Nada. Início bem tímido, tirando Pelé e o Drogba. O resto ali, mais ou menos. Opa, opa, opa. Três Tots e a Hebel, que é muito boa. E aí, o melhor deles é o Rice. Tem o Gundogan bom. A Patry. Acho que o Rice deve ter saído no Ultimate Tots. Tots. É, o homem saiu, tá? Então, a gente conseguiu um Ultimate Tots aqui. Um já entrou pro time. E aqui é só chorar também, né? Porque, pelo amor de Deus, vem um cara bom e depois vem um cara péssimo, né? Agora. Oh, oh, oh. Olha só mais um Ultimate. Nossa, mano. O que é isso? O que a Duny fez aqui? Por que não mandou o Van Dijk Tots agora e mandava agora a Renard ou o Marquinhos? Ia ser incrível. Mais dois Ultimate Tots. Beleza. E aí, depois, vem pra chorar de novo. Pegar o Thiago Silva. Vamos lá, Théo Hernandes aqui pra gente. E eu não reclamo mais. Vai ver o Théo, né? Mas aí, esse Théo a gente deixa de lado. Vou pegar o Jordi Alba. Então, beleza. O Jordi Alba não é Ultimate Tots. Não que eu saiba. Na direita, Ona. Temos a Ona e temos o Thiago Santos. Mas aí, eu vou com a Ona. E fechamos o time no gol com o nosso amigo Ter Stegen. É Earps? Não. Eu tenho algo contra Earps. Quem acompanha o canal desde o início da UFC 24 tá ligado. Cobel. Muito bem. Muito bem, Cobelzinho. A gente tem que pegar um zagueiro, pelo menos, no lugar do Thiago Silva. Ó. Ó. Frimpong, velho. Poxa. É, eu vou pegar o Frimpong com certeza, né? Mas aí, eu preciso de um zagueiro ainda. Por favor, manda mais um zagueiro, Tots. Pô, mandou um lateral esquerdo. Deixa eu ver. Vai que esse cara faz a zaga. Primeiro campo central. Tudo quanto é posição, menos a zaga. Velho. Vou pegar esse cara só porque o Thiago Silva é muito lento. Só por causa disso. Ainda precisamos de um zagueiro, tá? Nico Williams. O Sávio, velho. O Sávio, eu já consegui ele. Ele é bom, tá? Esse Nico Williams eu não testei ainda, tá? 98. Mano, interessante essa cartinha dele. Tem aqui também o pé de vento. Mas aí, a gente tem a Putejas. E aí, ela vai ser titular, né? Não tem como. Mas agora, poderia vir o Savinho. Poderia vir aquele Nico Williams que eu tô precisando lá na frente. E da Letotes. Esse volante também não é Ultimate, mas vai ser muito bem-vindo. Faz o meio campo central, acredito eu. Faz o meio campo central. Assim, olhando aqui, eu não vou usar ele, provavelmente, né? Porque olha só o nosso meio campo central aqui, né? O Rice e a Putejas. Então, assim, pra ele vai dar ruim. Opa, opa, opa. Temos opções no ataque agora. Vamos pegar o Zolinha? Deixa eu ver. Não, vou pegar uma ponta direita aqui, mano. Deixa eu pegar essa jogadora que tem 97 ritmo. Também é muito rápida. Dimarco! Será que ele faz azar com a cartinha dele, Totes? Faz! Ele salvou a gente. Mano, o Dimarco apareceu o draft inteiro desse FC 24. O tempo todo. E ele sempre salvando a gente. Quando aparece zagueiro, ele vai lá e faz a boa pra gente. O trozamento morreu, mas tudo bem. Tá, Dimarco. Baita cartinha. Não tinha conseguido o Totes dele ainda. A gente precisa de duas pontas melhores. Tá vindo muito Totes de meio campo, né? A gente precisa agora de pontas. Deixa eu pegar a Hansen aqui. Inclusive, ela tem a cartinha Totes e Totes que é, mano, é absurda. Zola de novo. Tá. É a final, mano. Poderia vir aí o Messinho, né? E o Cristiano Ronaldo? Mas não. Não vai vir um ponta decente, tipo assim, decente Codiga 95 pra cima? Caramba, a gente sobrou nas pontas, hein? Poxa vida, mano. Faz o seguinte, o time não ficou ruim. Ah, vamos montar outro pra gente dar uma olhadinha se a gente consegue mais Totes Ultimate. Olhando bem aqui, a gente conseguiu dois, tá? O Van Dijk e o Rice. O resto não é Totes Ultimate. Vamos tentar outra tática aqui. Essa tática, ela tava muito forte até semana passada. E começou com o Ronaldo aqui, beleza. Não é a melhor versão do Ronaldo, mas é um Ronaldo de presença. A gente quer os Totes Ultimate. Tem Totes Ultimate aqui. Temos o Close. Temos o Viale, o Aspas e a Morgan. Vamos pegar o Viale aqui. Ó, dois atacantes bons, né? 93, 94. Não dá pra falar que tá ruim. Aí o meio campo ofensivo já é um pouco triste. Porque esse Vambas, apesar de 92, eu não acho ele tão bom no jogo. E sem Totes, né? Sofrendo pra conseguir um Totes aqui. Pires, vamos lá pra direita. Rapaz, é, continua difícil, hein? Mesmo com os Totes Ultimate aí, continua bem complicado conseguir Totes. Bora. Nossa Senhora. Cadê meu Rice? Que saudade. Que saudade. Vamos então de zagueiro. Mano. Sérgio Ramos, Totes. Bom, 95. Acho que ele não tá no Totes Ultimate, mas 95 é um número aí excelente, né? E o outro zagueiro aqui, bom, hein? Otamendi ou Coller? Vou pegar o Coller aqui que, mano, 92, né? Bora lá. Cadê meu Frimpong agora? Ih, apareceu o Totes mais ou menos. Então a gente vai pegar o Zambrota. Agora pode vir meu Theo. O Frimpong, ele não é lateral direito, né? Ele é, na real, ala pela direita. E agora o Wendel. Muito bem, o Wendel Totes, mas não é Totes Ultimate. Então nesse time aqui, ao contrário do outro, a gente não conseguiu um Totes Ultimate. Lá a gente conseguiu dois. Importante ressaltar isso, tá? E agora no gol a gente se deu muito mal, porque o melhor goleiro nosso ali tem 84. Opa, opa, opa. Tá vindo muito Totes meia boca, que não vai nos ajudar, mas eu vou trazer ele pro time de qualquer forma. Oh, Rudger 94. Aí eu vi vantagem. Eu tô olhando aqui nas cartinhas do Ultimate, né? Pelo menos a fotinho do Ultimate da promoção da EA que vocês estão vendo aí, ó. Ele não tá ali, né? Mas ele deve estar. Ele deve ter soltado todos os Totes juntos aí, sei lá. Enfim. Rudger 94 entra aqui de uma maneira... Mano, eu não tinha testado essa carta dele até então, tá? O ritmo dele é bom, defesa, físico. E olha só, hein? É o Rudger. Precisamos de volantes. Na verdade, um volante só já tá... Cois 95. Que coisa linda. Deixa eu ver aqui. Caramba, que cartinha linda. Ainda tem aqui, ó. O pé de vento, passe direto e cavadinha. Pô, cartinha show demais do Royce. Toma. Vamos lá. Tamo pra mais, hein? A DM. Pô, o ritmo dele é interessante. Vou perder em trozamento, eu acho. Dá pra botar ele no ataque, ó. Eu botei ele lá, mas depois a gente vê o que a gente faz direitinho. Zola sempre aparece. Pelé 96. Caramba, mano. Esse ataque aqui tá da hora, hein? Pelé 94. Ronaldo 90... Quer dizer, Pelé 96. Ronaldo. Frimpong. Rodri. Caramba. Ele tava precisando de volante, então o Rodri já entra aqui, ó. Toma. Pô, esse time tá melhor. Apesar de não ter aparecido o Totes, o time meio tipo o Van Dijk. Frimpong! Agora apareceu. Agora apareceu e aí o Zambrota vai dar vaga, mano. Que doideira. Frimpong, baita cartinha. Precisava de um jogador pelo lado direito. Mas bom, né? Diferente pra botar no lugar ali do nosso Mahrez. Cafuzinho. Dá pra fazer o seguinte. Dá pra gente botar o Cafu e aí traz o Frimpong pro meio campo direito. Aí, ó. Fala. Fala. Dá pra fazer isso com o Zambrota também, né? Mas o Cafu é melhor. Aqui. Ninguém. E vamos fechar com quem? Fechamos aqui com o Ter Stegen. A gente tá precisando de goleiro bom? Bota lá o Ter Stegen. Ó. Eu vou botar o ADM de titular só pra gente ganhar entrosamento no máximo. Mas aí, iniciou a partida. O ADM vai pra esquerda. E o Pires sai pra entrar o Frimpong. Com certeza. Ficou 93, mano. Ficou um bom time, tá? Ficou um time bem da hora. Já tá com entrosamento no máximo. Deixa eu ver o que dá pra gente pegar aqui. Pirro seria interessante. Tem aqui também o Português. Eu vou pegar o Português mesmo. Vamos ver o nosso resumo e vamos testar o time. Aí. Coisa linda, hein? Bora pro campo. Vamos ver o time do nosso adversário. Sem totes na zaca. Quer dizer, lateral esquerda. Vitinha. Pô. O time tá bom, hein? Meio campo dele tá bom também. E agora a gente vai fazer aquela mudança que eu falei pra vocês, ó. Frimpong entra. Vai pro seu lado. E aí a gente fica assim. E vamos lá. É boa bola. Vai, Ronaldo. Ficou bem. Pô, louco, mano. Que corajoso dar um carrinho desse. Descantei. A gente tem o Sérgio Ramos, que é bravo na cabeça. Nossa. Que defesa, velho. De novo. Agora foi forte. Acabou não dando em nada, João. Ai, o que que eu fiz? Passar o Wendel. Ó o Pelé. Ronaldo. Eu pensei que o Van der Sarra ia pegar, mano. Eu pensei que o Van der Sarra ia pegar. Baita jogada. Ronaldinho fazendo o primeiro. Poxa, já? Mano, meteu o pé. Já meteu o pé. Primeiro gol. Ele nem deu pra saber o que ia acontecer no jogo. Já desistiu. Vamos pra esse outro jogo aqui, então, ó. Beleza. O cara tem o Roberto Firmino ali, hein. Jogado. O ADM com a bola. O ADM. Ô, Ronaldo. Vamos. 1x0. Rapidinho, é isso. Ronaldo tá bem, hein. Cara, e o ADM que fez assistência, mas vou mudar ele de lado pra botar o nosso Fri Pong. Boa bola no meio de todo mundo. Ai, ai, ai. Ai, golaço, golaço. Que jogada do Firmino, mano. Tudo igual. Sete metros de jogo. Movimentado. E eles perdem a bola. Vambora, vai embora. Ih, rapaz. Será que vai rolar o cartãozinho amarelo, Gisdeu? Ó o Reus. Cruzou o Pelé. Vai tentar... Sérgio Ramos saiu da bola, mano. Boa jogada. Ó o Ronaldo de muito longe. Faltou força agora, hein. Boa bola. Ah, errei um passe fácil. Não era pra ter passado. E agora, ó. Ficou com ele. É, jogamos bem. Ó o meio. Boa jogada. Tá impedido? Aonde? Messinho. Boa, tá listado aí. Cuidado, cuidado. Não, não. Só atira daí. Isso. Bola pro Messi. O Messi, de novo. Sérgio Ramos, vem. Boa jogada, hein. Faz o gol, Pelé. Não, não pode perder, mano. Sérgio Ramos é brabo na cabeça. Ah, não. Na mão do goleiro. Boa jogada do Ronaldo. Boa jogada. Tá no campo inimigo. Boa jogada. Golaço. Golaço. Rapaz, de pé em pé, tocando, ganha a bola. Sai da marcação, pressão. E o ADM tá jogando muita bola. Capul com ela. Ó a bola pro Raul. Paz pra dentro, tem marcação. Boa. Ah, mano. Para. Tá de sacanagem com esse espaço aí. Boa, Frimpong. Vamos embora o Ronaldo. Pelé. Toma. 3x1. Pelé e Ronaldo tá difícil, tá? Tá embaçado segurar os caras. 3x1. Vamos lá. Finalzinho do primeiro tempo. Ronaldo Fenômeno. Ronaldinho Fenômeno. Bateu cruzado. Pegou. Não tem. Ah, é muito forte, mano. Raul. Com o Raulzinho. Levou no fundo. Boa. Corta o passe. Vem a defesa. Precisa no lance. Vai embora, Pelé. Pelé. Boa jogada. Ai, perdeu. Ia ser um baita golaço de novo. Pelé. Pegou de novo, Cobb. Boa jogada. Ah, de novo, mano. Nossa, tô perdendo muito gol, cara. Cuidado. Cuidado. Ó. Ó. Passou por dentro do meu jogador. No campo inimigo. Raul Gonzalez. Gol. Golzinho cagado. Golzinho cagado. Desarmei ele. A bola voltou pra ele. Aí ficou fácil. De voleiro. Lindo chute. Manda pro fundo do gol. Ah, vamos tomar um empate. Que beleza, hein? Messi. Gol. É uma doideira que você tá com o jogo dominado. Tranquilo. Do nada. Seu time para. Aí você toma dois gols. É ridículo. Faz o gol. Pega lá. Pega lá. 4x3. Vamos lá. Tamo na frente de novo. Tamo na frente de novo. E o Rois. Coisinho fazendo jus a sua cartinha. Golaço. Vai ser expulso o Maldini dele. Foi expulso. Foi. Foi expulso o Maldini. É, meu amigo. Não deu. Não deu pra você. Ele quase conseguiu, hein? Quase atrapalhou nossa vitória aqui. Mas não teve jeito. 4x3. Bom, rapaziada. Então foi isso aí. Nosso time tava bem legal. A gente teve várias chances de fazer gols. Poderia ter sido um placar mais tranquilo. Mais elástico. E vamos ver se com os Tots Ultimate aí a gente consegue mais Tots Brabo. Tamo junto e até mais.